Explica um pouco do jogo aí, o Big, explica um pouco aí para nós, para todo mundo, para a galera entender. Praticamente, não é para ele ser um jogo, é para ele ser um universo, não é para ele ser simplesmente uma simulação de nada. Ele é uma... o sonho do dono desse jogo é você fazer um jogo que você realmente consiga viver dentro. Então, o jogo se passa num ambiente futurístico e fantasioso. Então, a gente está no futuro, a gente está em 2949, eu acho, se eu não me engano. E existe o planeta Terra, existe o sistema da Via Láctea, mas existem vários outros sistemas, várias outras raças. E, por enquanto, a raça predominante que está conhecida ali é humana. Porém, existem outras raças, como a Vandu, que vai ser o inimigo dos humanos. O jogo dá para você ser o que você quiser. Se você quiser ser um policial, um caçador de recompensas, um civil, você pode ser um acionista, um minerador, um transportador, um vendedor de gasolina, tudo. Uma dona de casa, um explorador de descobrir outros planetas, colocar o seu nome e fazer os acionistas de lá. Se você quiser ser uma empresa de turismo, tem como você fazer isso no jogo também. Caraca, irmão. Ô, Big, me tira uma dúvida. Nesses planetas, tem NPCs? Tipo, você chega lá... Sim, sim, tem NPCs morando... Obrigado, galera, por seguir tudo no jogo. Ah, entendi. Além de players, tem NPCs, né? Além de players, tem NPCs. Top, top. Sim, aí explica aí para a galera da live saber. Então a gente pode explorar outros planetas e, tipo, é todo mundo player. Explica para a galera que é todo mundo player. Sim, o jogo pode ser um servidor só. Hoje já tem 2 milhões e poucos de compradores no jogo já. O jogo está sendo feito faz um tempo. Mas é para ser tudo um server só. Então, eles estão trabalhando numa tecnologia chamada server meshing. Hoje em dia, como que a gente conhece os games hoje em dia, os MMOs hoje em dia, como que a gente conhece? A gente tem um computador, um mega servidor, né? Que tem mil, duas mil pessoas, ou às vezes duzentas pessoas, às vezes sessenta pessoas, que nem o GTA. Que coloca as pessoas ali no mundo, né? O sistema de server meshing que eles estão fazendo é que vários servidores se comuniquem entre si para virar um servidor gigante. Um servidor só. Então, caraca, mano. Então, a tecnologia praticamente... Outros jogos também vão fazer isso. MMOs, eles vão fazer isso. Mas o Star Citizen é um dos pioneiros que estão trabalhando nesse sistema. O que é? Por exemplo, a gente está numa cidade, certo? E daí faz de conta que essa cidade só cabe... Aquele local, no servidor, cabe duzentas pessoas. E daí chega uma pessoa, pousa a nave e vai ser duzentos e um. Então, dentro do sistema do servidor, um servidor vai subir na hora e vai se comunicar com aquele servidor de duzentas pessoas para que a gente seja duzentos e uma pessoas, tudo no mesmo ambiente, sem precisar ter loading, sem nada, entendeu? Eles falaram que eles já estão simulando a possibilidade de ter quarenta mil pessoas no mesmo lugar. E vai ser lançado quando o seu... Então, o beta vai ser em dois mil e vinte e um do jogo. Ele se encontra em Alpha hoje em dia. Eles vão... Normalmente são quatro updates por ano. A gente está no 3.7. 2021 ao beta e a gente espera que 2024 seja o lançamento. Ó, Davi passando por cima, mano, ali com o cara dirigindo o carro. Caraca, mano. Mano, eu estou arrepiado aqui com esse jogo, velho. É, esse jogo é de chorar mesmo. Só de saber, mano, que o servidor vai como... Se fosse um servidor só, que cada planeta que a gente viajar vai encontrar player. Mano, é... É foda, mano. Lembrando que a gente pode ser o que? Policial e a gente vai ser o que? Pirata, hein? Fale pra galera aí o que a gente vai poder fazer a gente como pirata. Hoje em dia os piratas, eles praticamente... Você pode roubar as pessoas, né? O sistema de pirata não está inteiro feito ainda. Só que você consegue roubar as pessoas, roubar as naves deles. Roubar as armas deles. E você consegue hackear satélites pra limpar a database e pra você deixar de ser pirata também. Você vai no satélite policial. Vai lá, hackeia e deixa de ser pirata. Mas a gente vai poder usar arma letal também se quiser, né? Se quiser. Depende de você, né? Depende. Depende de cada ação. Se a gente for pra uma nave que tiver nego armado, ou uma... Pode dizer, como você me falou em off lá, que tem mundo que é protegido por policiais. Sim. São universos que os sistemas, né? Que são extremamente protegidos, extremamente policiados. Mas vão ter sistemas que são coisas que não descobertas, que vão ter materiais mais raros, minerais mais raros que exploradores e transportadores vão querer ir pra lá pra conseguir recurso. Que praticamente vai ser a casa dos piratas, né? Repare o coração, irmão. Já tô entrando no universo que eu vou ser um pirata. Dois mil anos depois. Aí o jogo tá... Tá fufi. Tá uma delícia. Eu acho que ele tá dando uma esquerda de frame porque ele ainda tá carregando o mapa. Não, é porque você tá na cidade mesmo, cara. Ó, eu acordei, vou escovar o dente. Deixa eu ver. Acho que dá pra você fazer café, eu acho. Por enquanto. Vai demorar aquele café aí, eu acho. Não, quando eu acordo primeiro eu vou é mijar. E daí depois eu bebo é água. É. Ó, o cabra safado já tava de ouro pra gente. Tô, mas a tela tá alongando ainda pra brincar. O cabra safado é 20 metros. Cara, aquela barriga do coração é doido. Caraca, que foda, galera. Como é que eu levanto? Bem, Big? Tem um cara aqui comigo. Olha pra direita. Olha, dá pra eu ver minha cara, velho. No F. Se você tivesse a webcam mirando no seu rosto, Castelo C, ia ver se você piscava, olhando pra baixo, sorrindo. Deixa eu ver. O menos. Deixa eu ver. Rapaz, eu tô... Eu tô piscando no meu olho, não é? Bicão me está piscando no game, velho. Olha isso. Essa cidade, ela é um pouco lagada, não é isso? Você acertar aí pra cima você sai. Essa cidade é um pouco lagada, não é? É. Foi a última cidade a ser feita. Ela se chama Arkin Corp. E ela tá bem mal optimizada. Mas praticamente, você tem que pegar um elevador pro lobby. Você entra nessa portinha aí e vai pro lobby. Quando a gente sair do planeta, você se esconde aí pro jogo. Nossa, fez um barulho aqui, eu errei um susto e porra essa. Mano, eu vou descer do elevador e vou lá embaixo na cidade, fica vendo. Flore. É, mano, é pesado. Caraca, mano, que game, irmão. É aí, ó, você pode ir pra exposição se você quiser ir. Pera aí, galera, deixa eu buscar meu lanche, porque tá demorando demais. É aqui na outra rua. É, dois minutos. Caraca! Galera, ela não tá lagada, tá ligado? É a cidade aqui, tá ligado? Que deve tá carregando ainda. O intuito desse jogo? Explica aí, ô Big, você que conhece mais do jogo. O jogo, ele te dá uma ferramenta pra você fazer o que você quiser. O que você gostaria de fazer no universo futurístico? Acho que essa é a maneira mais fácil de explicar o jogo. Qual que é o objetivo desse jogo? O que você gostaria de fazer se você... Você seria um policial? Você seria um pirata? Você trabalharia com... Você seria uma explicação? Você trabalharia com... Você trabalharia com exploração? Pode fazer o que... Pode ser o que quiser, na verdade. Porque o jogo é 100% interativo. É o futuro do RP, isso aqui. Aqui você interage com quem vocês quiserem, tá ligado? Aqui você viaja pra outros planetas. Tá ligado? Tem uma... Tem uma... Tem uma... Tem uma via láctea inteira Que vocês podem ir pra qualquer planeta que vocês quiserem E vocês encontram pessoas. Mas é que é... Essas pessoas... Essas pessoas que vocês estão vendo aqui, ó... São players. Aqui, esse daqui é um... Não, mas é NPC ainda. É NPC e esse cara aqui. Player é um dos caras que mais parecidos. Mano, o jogo é muito foda, velho. Tentando sair desse quadrante aí. Vai rodando na corda, essas coisas. Porque eu preciso pegar um trem pra chegar aí. Isso é importante. Ah, você pegou um trem pra chegar aqui? É, eu tô descendo pra nave. Vou ter que pegar um trem pra chegar aí. Depois a gente sai. Ah, aqui que deve ser a estação de metrô, mano. Caraca, velho. Opa, descobri uma coisa nova. Caraca. Parece que aqui é o jornal, hein? Já, boa. Acho que é a central de emprego dessa cidade aí. Eu acho. Eu quero ir pra outro planeta, filho. Já tô indo buscar vocês. Aguenta aí, aguenta aí que eu tô indo buscar. Quero ir pro planeta... O planeta da bosta. É o planeta onde o castelo nasceu. Aqui não existe já bostola, não, filho. Não me engano, essa é a central de ações, tá ligado? Onde você vai ver, tipo, por exemplo, ferro. Caraca, olha lá fora, velho. Eu quero ir lá fora, velho, na rua. Aqui na rua, no espaço, bicho. Aqui, ó. Aqui a gente tá no planeta que tem... Aqui é no planeta, filho. Olha lá. Olha a rua lá. Vinha ver aqui. Espera aí que eu tô com medo. Nem vai ver nada. Vou lá pra exposição das naves, mano. Rapaz, deve ser muito lá embaixo, hein? Chegamos. É, todos os... Todos os elevadores deles não são loading. Eles são elevadores que se movem realmente dentro do jogo. Isso. Olha o outro já tá elevado. O outro já tá elevado. Caraca. E amanhã, se você voltar aí, vai ter outras naves. Vai ser de outra marca, tá ligado? Caralho, mano. Caralho, mano. Tem um tanque de guerra aqui muito louco. Olha o povo olhando. Caramba. E dá pra entrar, maluco. Dá pra ser alugados também. Tem um cara aqui, ó. O cara deve tá mexendo, olhando, né? Será que eu consigo sentar aqui no piloto? Só não consegue ligar, né? Eu não sei como é que senta. Deve pra F. Eu já tô apertando o botão aqui. Aí, sentei, velho. Caralho. Que isso, velho. Que louco, mano. Cara, ligou o bagulho todo aqui, velho. Sim. Você segura a F e você consegue mexer em todos os menus. O guarda esse negócio lá em casa. Tem radar, tem como você se comunicar. Tô vendo, mano. Tem como você ver o tanto de munição que tem ainda. Vai ficar, tipo, bugando o seu áudio aí. Senta aí na cadeia pra você ver. Aperta a F duas vezes. É, F uma vez só e... Você tem que selecionar e entre a driver skin. Como foi que tu sentou, meu? Segura a F, chega bem perto da cadeira. Chega bem perto da cadeira. Segura a F. Olha ela inteira, tá ligado? Vai olhando. Apareceu uma vez aí. Caralho, Big. Tem uma nave que fica tão real de grande, mano. Deve ser a Valkyria. É, é a nave que eu tô indo buscar vocês, tá ligado? Ah, você vai sentar de nave que eu busco a nós? O outro sentou e deixou o fedor na cadeira que eu não consegui sentar. Caramba, que bichão, maluco. Esse tanque vai dentro da nave, tá ligado? Você vai com ele dentro da nave e daí no planeta você joga ali no chão, tá ligado? Vai ter planeta que não vai ser seguro sobrevoar ou pousar, tá ligado? Aí você joga o bagulho dele. Caraca, olha essa nave aqui, doido. Peguei, cheguei no parâmetro, tá? Tô indo, já. O que que explodiu? Tô olhando é tudo aqui. Eu corri de novo, cara. Mas por que tá explodindo? Eu acho que porque, ao invés de eu marcar a cidade, eu marquei vocês, daí ela deu o arco pra dentro da terra. Ah, entendi. Rapaz, tem muita nave aqui, maluco. Exposição de nave, filho. Tem nave no jogo que só levanta com tipo 15 membros, 20 membros pilotando, tá ligado? É mesmo, mano? Cada um controlando uma parada, né? Sim. Um controla o copiloto, o copiloto, um controla os escudos, um controla as armas, os outros vão lá, faz a manutenção, tá ligado? Foi, eu vou pegar uma nave que tem problema. Pô, eu buli ali numa nave e aí disse que parece que eu gastei meu dinheiro, foi? Não, elas todas são de graça. Elas postam de terra. Ah, bom. Caraca, tô entrando em um aqui, filho. Cara, tô tentando sair, não consigo sair da nave agora. Y, Y. Ah, Y? Y é pra sair de tudo. Alex. Quando você desliga a nave, ela fala, alerta, seu shield tá desligado. Porque sem o shield, a nave não é protegida, né? O tiro vai pegar direto no carro. Caramba, velho, tô igual abestalhado, velho. Caraca, velho, uma doze aí, é? Doze, muito louco. Quanto foi isso aí? Mano, ó o detalhe da arma, velho. Ó o detalhe da arma, é isso que eu tô olhando, mano. Quanto foi isso aí, Bibiu? Um e seiscentos, eu acho. Só mil? É. Caraca, a nave, mano. Agora que a gente vai decolar, velho. Ah, é a grande bola que eu falei, mano. É, a Valquíria. Eu aluguei ela. Ué, cadê a parte de trás que a gente sobe? Vai abrir a rampa, né, ô imundice? Aí, abriu. Aí, que da hora, mano. Eu sumi, eu sumi. Vamos subir um de cada vez. Ó o barulho da gente respirando. Tá, o seguinte. Cabra, vai nessa torre de baixo. E eu? E o castelo vai na torre de cima. Beleza. Torre de baixo? Que co... Eu já tô embaixo? Não, na verdade, sobe os dois. Sobe os dois, sobe os dois. Usa as torres de digital, vocês dois. Beleza. Cadê a digital? Na verdade não, na verdade não. Na verdade, o castelo vem na esquerda. Sobe aí, sobe aí. Pronto, já tô aqui. No meu posto. Pronto, tá bem de frente. Beleza, agora eu tô bugado. Ele escorrega, tá escorregando o bagulho, ó. É que pra mim, você tá meio que andando de lado, tá ligado? Pronto, você sai. Caramba, eu fico... Você quer que eu desce da nave e suba? É, desce, sobe, desce. Eu tô na minha tranca. Pera aí. Deixa eu descer aqui. Mano, que massa, velho. Mano, como é que tá pedindo a pilota essa porra, mano? Puta, mano, que porra. Olha a nave subindo ali na direita. Cadê? Eu só vejo o meu da esquerda. Ah, ele dá tipo um 360, 90 graus. Caraca! Vou subir no landing gear. Vou subir no landing gear. Tô vendo outra nave. Aí, ó, subiu o bagulho de baixo, mano. Caraca, mano. Pronto. Vou ligar o trottoor pra... Motor pra ir pra frente. Olha o tamanho da nave. Olha o tamanho da cidade, velho. Vambora. Caraca, mano. Caramba, mano. Caraca. Eu tô no bicho de cima, ô. Eu tô na cabecinha. Por isso que eu tô... Lembrando a galera que futuramente quando o jogo já tiver... Eu só não sei como é que liga a máquina aqui, ô. A gente vai explorar tudo isso aí, ó. Segura F. Segura F. E proline. Enable turret. Que negócio assim. Que isso, mano? Que barulho é esse? As turbina, elemento. Caraca. Olha isso, velho. Olha a estação lá embaixo, mano. Não dá nem pra dar um tiro. Eu tô saindo do planeta, mano. Que foda, velho. Caraca, mano. Pricha lá, barra. Mano. Por enquanto, as armas são desligadas. Que enxogo, filho. Não dá pra tirar, não, velho. Por enquanto, as armas, elas são desligadas. Mas assim, é você que controla isso? Não, não, não. É tipo uma barreira, tá ligado? Olha pra baixo. Olha pra baixo. Olha pra baixo. Ih, o meu já atira. O meu já rodou aqui, fi. Não, rodar ele roda, pô. Deixa eu ver. Atirou, para. O meu atirou, fi. O meu atirou mesmo, viu? Se eu atirar lá embaixo, na estação, não vou atirar, não. Mano, que pica, velho. Caralho, mano. Que foda, velho. Caramba, velho. Que nois tão aqui, velho. Mas que o painel é o F. Galera, com... Caraca, velho. Olha, eu tô nos tiros. Isso, gasta ou big? Essa arma, a dele gasta. A minha gasta? Gasta, gasta. A gente tem que refinar. A sua arma é pro chão, pra quando a gente estiver dentro do planeta. A que o cabra tá é do espaço mesmo, pra trocar tiro no espaço. Mas eu não sei como é que gira... Ah, tô girando agora. Caramba, meu Deus do céu, velho. Quando aparecer um inimigo, você vai apertar o número 1. E aí vai aparecer uma mira, tá ligado? Uma mira que compensa sozinha, tá ligado? Vou ligar isso aqui, pra ver o que é. Pode, você entra nessa torreta aqui, você vai ver o warp drive agora. A gente vai dar um quadrículo agora. Peraí, peraí, me espera aí que eu quero ver o dapdab. É, vai, você entra naquela cadeira, você entra naquela cadeira lá. Que isso, mano? Que foda. A água ficou louca agora. Tô carregando. Caramba, velho. Comparo o que faz, velho. Caramba, velho. Tô pronto? Aperta F4, pra você ver em terceira pessoa a nave, pra você ver o que é. Caramba, velho. Ô, glória. Caramba. Nem fudendo. Nem fudendo. Olha o planeta lá atrás, olha lá. Caramba, velho. Caramba, velho. Caralho, mano. Você é louco demais, velho. Eita, chegou. Já tamo no espaço. Chegamos. Chegamos no plano. E esse planeta aí? Acho que é uma lua. Apertar o V, será que você dá zoom? Caramba, velho. E isso, galera. A gente pode encontrar naves por aqui, tá ligado? É do domaine, cara. Tem outros players, outras naves. Bilhões de players aqui, fi. Por enquanto é só cinquenta, mas vai poder ter milhões de pessoas. Milhares de pessoas, né? Milhares, né? Porque é uma galáxia, velho. É via láctea. Tem vários planetas. Até asteróide. Planeta do bebinho. Esse sistema, esse sistema, ele se chama, ele se chama Stanton. Caramba, velho. Mas vai existir a Via Láctea com o planeta Terra. Vai existir. A gente vai viajar um pouquinho aqui. A gente tá a 500 quilômetros de um local lá. Eu acho que é melhor pra gente. Isso que tá em velocidade pra caramba, né? É, a gente tá a 1087. Cara, o planeta que a gente veio, ó, já sumiu, ó. Já sumiu, fi. O espaço é foda, viu, mano? É, nossa, velho. A gente fez um pulo quântico, né? Nem foi um buraco de minhoca. Pulo quântico, né? Deixa eu entrar na minha nave. No meu bagulho aqui, no meu posto. O pulo do guaxi não. Tem até um. Eu dei isso em modo cruz aqui, eu posso dar uma volta com vocês aí. Suíte! Suíte, suíte fire. É, o modo de tiro. Caraca, fi! Pronto, eu tô dando um rolê aqui na nave. A nave tá indo embora, sozinha. Sério? Sair daqui do meu. É, moda automática, é? Caraca, mano. Tá ligando? E aí? Tão aqui? Tão aqui já. Tão aqui já. Tão aqui já. Vamos esperar acabar a safada. Espera, espera. Vem. Tudo online, fi. Aqui é... Via Láctea, fi. É, planeta, esteroide, tudo com player. E o jogo tá em beta. Não tá nem... Vai, cabra aí. E agora? Pode ir? Pula. Pode ir? Vai, gaiato. Ixi! A nave tá andando, ele foi embora. Pera aí, que a nave tá andando, ele foi embora. Tá 12 mil. Cabra! Toma, vagabundo. Eu não tô vendo a nave, mano. Cadê a nave? Pera aí, que eu tô voltando. Por que que a nave não tá parada, velho? A nave tá passando e pouco por hora. Ele vai ficar lá no... Eita! Pera aí, vou lá buscar ele. Cadê ele? Mano, a porta tá aberta aqui, mano. Fica tranquilo, fica tranquilo, tá? Eu tô paralisado, não consigo andar. Fica tranquilo. Ah, morri, velho. Morreu? Como assim você morreu, cara? Você andou com a nave ligada, perdi minhas coisas. Ah, não, velho. A morte do bibiu. Claro, velho. Se você andou com a nave com a porta aberta comigo ali. O bibiu foi jetado. Eu não sabia, velho. Eu não sabia o que, porque ela não é lógica, fi. Você vai andar com a espacionave com a porta aberta? E agora, mano? Já tamo voltando. Vamos te buscar aí. E aí, eu... E aí, eu... E aí, eu...